Você aqui que gosta de acordar cedo, de subir as escadas aí do hotel andando e comigo não... Mas agora eu já tô mais tranquilo, tô dormindo menos, tô acordando mais cedo pra tomar um café, pra curtir o dia de concentração. Se bem que até agora a gente lá no Palmeiras agora não tá tendo muita concentração, né? Porque quando os jogos é quatro horas da tarde, sim, a gente concentra. E quando passa das seis a gente não concentra, então temos pouca concentração agora lá no Palmeiras. Ah, isso é legal porque muda um pouco também e eu acho que traz mais responsabilidade pro jogador no Brasil, né? Porque a concentração ela veio muito por questão do jogador na véspera do jogo, não ficar saindo pra shopping, saindo pra noite. A concentração te traz o descanso, a alimentação nos horários corretos, né? E eu gostava muito de concentrar, sabe que época, Baixinho? Na época que ia nascendo meus filhos. Porque eu aproveitava pra dormir também da forma que você dormia, porque eu passava a noite tendo que cuidar, ajudar, trocar, dar mamar, enfim. A concentração me ajudava bastante. E essa mudança hoje no Palmeiras de não concentrar um dia antes do jogo é mais por conta do calendário, por alguma exigência do clube ou algo que o treinador que chegou no clube hoje trouxe pra vocês, jogadores? Então, acho que partiu mais do treinador, né? Acho que a cultura dele lá não tinha muito isso, né? De concentrar. Aí teve alguns episódios aí que teve alguns jogadores que pisou na bola, né? Que saíram um dia antes lá do jogo, aí ele voltou a concentrar de novo. E agora esse ano ele abriu de novo essa brecha pra nós aí, né? Sempre jogando a responsabilidade pra cima de nós jogadores, né? Porque a gente sabe que não é uma concentração no CT, mas é uma concentração dentro de casa, né? Acho que o jogador tem que saber da responsabilidade que tem, saber que no outro dia tem um jogo, que tem que descansar. Então, eu acho que isso é bem importante pra gente ficar em casa, ficar tranquilo. Não que a gente não goste de concentrar, né? Porque a gente tem um excelente CT, um excelente centro de treinamento com todo o conforto que a gente tem lá no Palmeiras, né? Mas acho que é legal a gente ficar em casa. Eu, particularmente, durmo melhor em casa do que lá no CT, né? Mas acho que ele deu essa confiança pra nós aí e a gente tá vivendo um grande momento, né? Com certeza. Então, a gente tá fazendo as coisas certas pra tudo dar certo lá no final. E a concentração também...